Covid-19, qual a expectativa da pandemia para os próximos meses aqui no DF? Então, nós estamos, agora vivemos uma situação muito pior do que do ano passado, né? Por que nós estamos vivendo isso? É uma outra explicação. Mas, isso aí tem vários motivos e nós estamos vivendo agora um dos piores momentos. Nós estamos com taxa de ocupação de 100% do sistema público. Agora, o que nós estamos observando aí é que começou a haver uma diminuição. Isso é uma impressão que eu pego com alguns colegas que trabalham nos pontos-socorros, em Brasília, privados, e que parece que a demanda está caindo um pouquinho. Ainda que as UTIs estão todas lotadas e continuam lotadas e a demanda de pacientes graves, mas talvez a demanda está caindo um pouquinho. E outra coisa, mudou um pouquinho o perfil dos pacientes internados. Então, começa a vir muita gente jovem e os idosos estão desaparecendo. Então, para responder a sua pergunta, eu diria que o que provavelmente vai causar um impacto nessa curva de expansão da doença é a vacinação.